Agora, a vida muda muito com filho ou sem filho, né? Então, a gente tem uma calma, tranquilidade. Quando vem um filho, a gente começa a ficar desesperada porque as situações mudam. Ah, sim. Vamos ver como funciona isso num quadro com filho ou sem filho, por exemplo. Eu fico aqui mesmo? Não, pode ver. Vai pra cá. A gente tem uma situação, a gente tá aqui, normal, vivendo. Sem filho. Ai, que bom que você veio à praia comigo. Ah, então é delícia. Que dia lindo. Adoro praia no outono. Ai, eu tô vendo bem tranquila. Esse sol delicioso. Aí eu vou acender o meu beck bacana. Com filho. Meu Deus, você afogou no mar! Nossa, já me aconteceu isso? Pega lá. Sem filho. Eu vou bem devagar. Não, eu vou passar. Não vou amar. Passa aqui um filtro aqui pra mim, por favor. Ai, eu passo sim. Obrigada, Tatá. Não tem como fazer nada! O filtro é o de spray. Abre a testa, porra. O filtro é o de spray. Pelo amor de Deus. Vira de coxa, já tá bom. Agora vem com outro. Pega a minha testa, porra. Tira essa areia. Sem filho. Mas aí você passou... Ih, ficou uma manchinha aqui. Ficou uma manchinha. Agora você vai passar? Vou passar um spray no cabelo. Pra não queimar, pra fazer um filtro de cabelo que é muito legal também. Filtro de cabelo. Ai, faz o que eu vou fazer, eu vou pra casa. Com o filho. Eu comprei só duas fichas, Fátia. Mas criança não tem nada. Ai, meu Deus. Como é que tá essa criança aí nessa barriga, depois dessa gritaria, desse monte de agachamento? Nasceu, gente. Nasceu. Eu fiquei preocupada. Foi na minha bolsa. Foi na minha bolsa. Nasceu uma criança. Me dá aqui que eu cuido. Me dá aqui. Eu já cuidei de três, eu fico de quatro. Não, gente. Fala o seguinte. Vamos diminuir o número de agachamento? Vamos conversar sobre isso? Vamos. Você agachou muito, né? Arreganhada pra trás. Não precisa partir de agora. Arreganhada pra trás? Que isso, Fátima? Era meu filho, brother. Mas não tem nem nome essa criança ainda. Não dá pra ter apego assim. Caraca, a Fátima Fofa não é assim. Tacou a cabeça da criança na parede. E agora, logo depois de enfrentar o desafio de ser mãe de trigêmeos, você dividiu a bancada com seu então ex-marido, Sid Moreira. Não, então marido, né? Lilian. Vocês tinham tempo de falar sobre coisas da vida ali, antes de uma notícia e outra? Falavam, pagou o judô? Como é que desligou o gás, gente? Não. Como é que tá essa coisa? Não, muita gente falava disso. Não, a gente ali conversava muito do programa. Exatamente porque a gente era completamente absorvido pelos meninos fora dali, ali o foco era muito trabalho. E era muito difícil pra mim enxergar, naquele homem ali, o meu marido. Eu não divido um táxi com Rafa porque eu não aguento. E eu, pelo contrário, eu olho pro Jornal Nacional e eu vejo o Lilian como meu marido. É muito louco. Não. Como seu marido? Sei lá, gente, eu tô muito cansada. É, tá mesmo. Agora, você sente saudade da bancada? Não sinto. Não sinto porque foi um processo que foi, assim, muito amadurecido. Foi muito tempo. Bancada e blazer nunca mais na minha vida. Pelo amor de Deus. E o que é mais difícil? Você levar essa informação com credibilidade ou manter, limitar o link de Galvão Bueno a 30 segundos? Isso. Muito mais difícil. Até porque quando ele começa a conversar comigo e se fosse de futebol, a gente ia mesmo. Teve uma vez que a gente estourou acho que 8 minutos. Você entende bem de futebol, né? Eu engano, né? Mas o Galvão também, eu acho. Não tenho certeza. E depois que você saiu alguma notícia que você pensou, nossa, eu gostaria de ter dado essa notícia. Que é alguma coisa que tenha acontecido? É, depois. Depois que você já tava no encontro. Aí nem assiste mais também, né, gente? Não, eu assisto. Não, eu assisto. Mas eu acho que, assim, eu continuo trabalhando no encontro com coisas de atualidade. Eu só não preciso dar naquele dia que ela aconteceu correndo. Entendeu? Não.